Disposição e foco no objetivo Crer tudo pode com Deus, tudo é possível Bico se morde porque o nosso estilo é de outro nível Traz do malote, sem sorte, apenas o merecível Back da sorte, bem louco, hoje eu tô terrível Ela se envolve, posa no dote dos menino Passou sufoco e aos poucos vai se restituindo Com fé no pai, acreditando que Jesus Cristo é o Deus do impossível Fecha comigo que eu fecho contigo Não me iludo mesmo, mas se eu sinto que minha hora o dia vai chegar Olha os moleque, vacilou na favela, é cheque Curioso, aqui não se mete, sabe que nós chegou pra ficar E eu quero, tá de meca zero Duzentos por hora, parte pro pião, acelera Sentindo baixada, partiu body fuck com meus irmão E aquela que desmerecia, passou alguns anos, hoje tá no mal Hoje vive ligando implorador Hoje dá pra sentar no Disposição e foco no objetivo Crer tudo pode com Deus, tudo é possível Pico se morde, porque o nosso estilo é de outro nível Traz do malote, sem sorte, apenas o merecível É que na sorte, bem louco, hoje eu tô terrível Ela se envolve, posa no dote dos menino Passou sufoco e aos poucos vai se restituindo Com fé no pai, acreditando que Jesus Cristo é o Deus do impossível Fecha comigo que eu fecho contigo Não me iludo mesmo, mas se eu sinto que minha hora um dia vai chegar Olha os moleque, vacilou na favela, é cheque Curioso, aqui não se mete, sabe que nós chegou pra ficar E eu quero, tá de meca zero Duzentos por hora, parte pro pião, acelera Sentindo baixada, partiu body fuck com meus irmão E aquela que desmerecia, passou alguns anos, hoje tá no mal Hoje vive ligando implorador Cuida pra sentar no DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Disposição e foco